Música O torcedor que vier aqui a Porto Alegre assistir os jogos da Copa do Mundo vai ter a oportunidade de conhecer também um pouco da cultura gaúcha. E uma das melhores formas de fazer isso é aqui numa roda de chimarrão ouvindo uma trova. Aqui ao nosso lado o Albeni que vai improvisar pra gente. Mas antes eu quero saber do senhor, senhor Albeni, pra qual time que o senhor torce? Colorado. E o senhor? Grêmio. E o senhor? O Pachola é do Colorado. E aqui no Rio Grande do Sul tem uma rivalidade muito grande entre colorados e gremistas, né? Queria saber como é que fica essa rivalidade nos jogos do Brasil. Essa rivalidade acaba no momento que a seleção brasileira entra em campo. Porque somos gaúchos, mas antes de mais nada somos brasileiros. E a nossa própria rivalidade se decide dentro do campo. Mesmo quando tem jogos, nós costumamos decidir dentro do campo. Afora convivemos em paz sempre. Você concorda com isso? Plenamente concordo com isso. Inclusive estamos aqui dois colorados e um gremista junto tocando em prol do Brasil na Copa do Mundo. Eu vou pedir pra dar uma palhinha aí pra gente. Através do NBR eu vou abrindo porteira Com essa Copa do Mundo tô de alma bem faceira Coisa linda nos estádios é tremular a bandeira Em nome da tradição Torço pela seleção e pela pátria brasileira Sim clearão! E aí E aí Abertura